Você está cansado de ser ridicularizado e menosprezado pelos outros? Então está na hora de você aprender a se defender! Que tal fazer isso no melhor dojo da cidade? Aqui você aprenderá lutas incríveis como Karate, Kung Fu, briga de velho barrigudo bêbado na porta do bar às 3 da tarde de uma quarta-feira! E o melhor de tudo é que você terá a oportunidade de aprender tudo isso com o melhor sensei do mundo! Não! Isso aqui não é um roupão de tomar banho! Isso aqui é um kimono porque eu sou um sensei! Secar a sua boca! Então, se já não bastasse eu ter tido um trilhão de profissões diferentes na história desse canal, agora eu vou ter mais uma! Conheçam Sensei Jazz Ghost! Hoje eu vou introduzir você no mundo das artes marciais! Então estou aqui na minha maravilhosa e gigantesca casa! A própria coitada está implorando por um reboco decente na parede! E pelo visto ela não tem nenhum banheiro! Onde eu dou minha cagadola depois do almoço? Eu não sei! Opa, opa, opa! Parece que alguém deixou uma carta para mim debaixo da porta! Querida criança, ouvir sobre o falecimento de seu pai me entristeceu profundamente! Ele sempre foi uma boa pessoa! Um dos melhores representantes do Kung Fu! Ouvi dizer que você tem um grande potencial com suas habilidades de luta! Porém, descobri que você não poderia abrir sua própria escola devido a dificuldades financeiras! Portanto, estou lhe enviando todas as minhas economias! Abra sua própria escola! E honre seu pai ensinando o Kung Fu! A honra do nome de seu pai agora está em suas mãos! Com amor, seu tio! Quê? Meu tio vai me dar uma graninha para eu poder abrir a minha própria escola de Kung Fu? Da hora demais, fi! Eu achando que eu ia ensinar Karate, eu não entendo nada de luta mesmo, viu? Ah, mas peraí! Cadê a grana que ele falou que ele ia me dar? Tio, me dá meu dinheiro, pelo amor de Deus! Ah, tá aqui em cima da mesa, ó! Caraca! O véio me deixou 1.500 conto, fi! Mané abrir escola de Kung Fu! Com essa grana eu vou comprar um Playstation 5 pra mim! Calma, é brincadeira, caçamba! Vamos lá pra fora! Porque aqui estamos, meus amigos! Na incrível cidade chinesa de 1900 e... Eu não faço a menor ideia com a época desse jogo! Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é explorar a cidade pra ver se a gente encontra algum lugar pra gente poder abrir o nosso dojo! Olá, minha senhora! Gostaria de ser introduzida nas incríveis habilidades de arte marcial? Moça! Moça! Eu tô falando com a senhora, moço! Não vai embora, não! Ô, mas que povo mal educado é essa cidade, hein? Ih, rapaziada! Eu acho que deu ruim, viu? Espalhado pela cidade tem uma cacetada de dojos de Kung Fu diferentes! O dojo dos dragões escarlates! Ah, então esse cara aqui é meu rival! Olá! Nós somos do dojo dragão escarlate! A nossa escola foi estabelecida no início de 1950! A nossa técnica é baseada na disciplina, no poder e na velocidade! Ah, então sua escola é baseada na velocidade? Então pensa rápido! Instituto Cisne Branco Que tipo de arte marcial deve ser essa, hein? É, meus amigos! Eu acho que acabamos de encontrar o nosso mais novo dojo perfeito! Pô, mas eu só tenho R$ 1.500 no banco! Qual que é a chance de eu conseguir alugar uma casa gigantesca dessa? Com essa pindaíba de dinheiro que eu tenho? Bom, aqui na frente a gente tem uma placa pra poder alugar o estabelecimento! Agora, se eu vou ter grana, eu não faço a menor ideia! Tá, mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é... Qual vai ser o nome do nosso dojo? E acontece que eu já tenho o nome perfeito! Conheçam o patas de jegue! E ainda posso escolher uma logo de animal pra representar o patas de jegue! E obviamente, eu gostaria muito que um desses logos fosse um jegue! Mas com certeza não vai ter um jegue de opção, né? Pô, tem louva-a-Deus! Tem a carniça de uma tilápia! E tem um panda! Pelo menos, panda é fogo! Bom, o que a gente vai ter mais próximo de um jegue vai ser essa imagem de um cavalo aqui! Então tá aí, galera, o nosso mais novo dojo de Kung Fu! O patas de jegue! Estranhamente, alugar esse lugar gigantesco só me custou 500 moedas! Eu tava mais rico do que eu imaginava, hein? Tá, agora vamos tirar essas taubas podres de madeira do meio do caminho! Cuidar pra não pegar uma farpa, pelo amor de Deus! E vamos finalmente abrir o nosso maravilhoso dojo! Ah, mas é claro! Mas é claro que tinha que ter! Como todo simulador de estabelecimento, tem que ter a porcaria do saco de lixo pra tudo quanto é lado! Ô, meu Deus do céu, mas ninguém merece, viu? Quem consegue entregar um estabelecimento faxinado antes, não? Tá, o problema é que essa cidade não parece lá ser muito moderna! Eu acho que dá pra perceber isso quando bem ali na frente você percebe que tem um barco pirata! Então, eu não tô vendo aqui no meio da rua lata de lixo nenhuma! É sério que eu vou ter que jogar o lixo numa charrete? Não, mentira! Eu jogo o lixo numa charrete! Então tá bom, então! Pronto! O nosso dojo tá zero bala agora! Mais ou menos, né? Porque tem um bolouro escorrendo pela esquina da parede que tá simplesmente nojento! E olha que interessante, rapaziada! Se a gente subir essas escadas aqui, a gente tem umas outras taubas de madeira que a gente pode, depois de extravar, o nosso dojo ter um segundo andar! Só que pra eu poder abrir esse segundo andar, o meu dojo precisa aumentar de experiência! Nesse momento, como vocês podem ver, ele tem apenas três pontos! Mas também, aqui dentro não tem porcaria nenhuma! Oxi! Mas tá chovendo com um céu aberto azulzão desse? Hã? Enfim, a próxima coisa que a gente precisa fazer é pegar o nosso martelão e colocar uma mesa de gerenciamento do dojo bem aqui! Eita! Bagulho bonito, hein? E aqui, como vocês podem ver, tem esse livro gigantesco no meio da mesa, porque é aqui que a gente vai conseguir registrar todos os estudantes novos! Nós vamos ter acesso à informação de todos os níveis de faixa! Faixa vermelha, roxa, branca, azul e preta! Que, obviamente, estão de acordo com o level de cada estudante! Só que o nosso dojo ainda tá completamente vazio! Então, vamos ver aqui fora, porque bem na frente do patas de jegue, tem um mercador! Bela calvície, diga-se de passagem! E é com esse carequinha que a gente vai conseguir comprar a maioria dos equipamentos necessários pra treinamento de luta! Além de poder colocar várias mobílias e decorações diferentes pra deixar o nosso dojo mais atrativo! Mas é claro que pra gente poder comprar cada um desses itens, a gente precisa de tanto dinheiro quanto nível de experiência! E nesse momento, a gente só tem experiência pra comprar o boneco de treinamento e uma mesa com uns sacos onde eu posso dar soco! Eu não sei pra que que serve essa jossa! Eu comprei três bonecos de treinamento pra rapaziada sentar o soco e a pernada no blocão de madeira! Esse aí é bom pra quebrar a canela, fi! E também comprei uma dessas mesas aqui com esses sacos que eu não sei pra que que isso serve! Eu vou dar soco nesses treinos ou é saca de plantar feijão? Tá, então a gente já tem a mesa de gerenciamento e equipamento de treinamento pro nosso dojo! Mas não adianta ter tudo isso aqui dentro se a gente não tiver nenhum movimento de luta pra poder ensinar pros nossos alunos! Então parece que a próxima coisa que eu preciso fazer é encontrar o meu mestre em algum lugar dessa cidade pra ele poder me ensinar o meu primeiro golpe de Kung Fu! Ah, achei ele, rapaziada! É esse barbudinho aqui, ó! Ah, bem-vindo! Outro gafanhoto buscando paz interior! Me diga o que você pretende encontrar dentro dessas paredes anciãs! Eu espero que não seja mofo, meu senhor! Eu ouvi dizer que você está abrindo o seu próprio dojo de artes marciais! Parabéns! No entanto, o seu Kung Fu não é tão refinado quanto o meu! É essencial você aprenda novas técnicas para passar pra frente para os seus estudantes! Mas é claro, nem mesmo novas técnicas de Kung Fu vem gratuitamente! Você me entende? Para eu te ensinar novas habilidades, antes eu vou precisar que você faça uma coisinha pra mim! Ê? Que papo é esse de coisinha, sensei? O que o senhor quer que eu faça antes pro senhor? Pro senhor me ensinar as técnicas de Kung Fu que eu queria! Novo objetivo! Até mestres têm corações! Uma mulher que eu sempre amei mora aqui perto! Entre furtivamente em sua casa e por favor me traga três coisas pertencentes à mulher que eu amo! Ô Barbudim, que papo torto é esse, amigão? Tu tá querendo que eu rode a casa dos outros, é? Isso é mestre Kung Fu pra você? Ah não, esse velho só pode estar de brincadeira comigo! Assaltar a casa dos outros no meio da madrugada? É sério mesmo? Aparentemente a casa que eu tenho que roubar, passar pelo teste do meu sensei, é essa aqui! Posso abrir essa porta? Ô meu Deus do céu, mas isso vai dar ruim! Ok? Aparentemente não tem ninguém na entrada! Ah, tem uma mulher ali, velho! Será que essa mulher apagadona em cima da cadeira é a tal mulher que o meu sensei sempre foi apaixonado? Não é hora que viagem! Ela fica apagada, aí do nada ela levanta, solta um raio laser vermelho e volta a dormir de novo! Ah não galera, eu acho que esse raio vermelho aqui é a área que ela consegue detectar a gente, porque a gente vai ter que roubar... Não, 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 tá de brincadeira comigo! Você tá querendo me dizer que esse tempo todo os pertences que eu tinha que roubar da mulher amada do meu sensei... Era uma calcinha e um sutiã? Meu mestre é um tarado! Ah velho, eu não acredito nisso, mano! Olha o que eu tô tendo que pegar pro meu sensei! Sutiã! Volta, 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 antes que o raio vermelho passe... Uma calcinha, velho! Uma calcinha... Tá tudo errado! Tá de atiração comigo, velho tarado! Ah, muito obrigado, jovem gafanhoto! Veja que sua técnica de furtividade foi ativada com excelência! Isso significa que você está mais do que apto para aprender uma nova técnica para ensinar para os seus estudantes! E que nós temos várias técnicas diferentes que a gente pode aprender com o velho tara... Com o nosso sensei! Mas por enquanto, pelo nosso nível de experiência e pelo nosso dinheiro... A única técnica que a gente pode ensinar é o chute duplo da águia! Ok? Esse é um nome bem da hora! Ah, pra eu poder aprender ele... Tem que clicar nessas barrinhas vermelhas no momento certo! Tá bom, vamos começar clicando aqui, beleza! Peraí, velho, isso aqui é muito difícil! Aê, foi! Acertei mais um... Mais um... Vou dar só mais um! Quase lá... Foi! Aprendemos a mais nova técnica... Chute duplo da águia! Uou! Ai! Estendi minha perna! Eu tô velho demais pra essas coisas! Ok? Agora sim, parece que a gente tem tudo que é necessário... Pra poder finalmente abrir o patas de jegue! Só que antes da gente fazer isso, vamos voltar pra casa... E vamos dar uma dormida, porque o pai não é de fé! Gastei muita minha energia roubando... Sutiã! Ô, mas que bagulho errado, viu? Só tem pingus nessa cidade, né? Agora sim, o nosso dojo pode finalmente ser inaugurado! Bom, assim que aparecer o primeiro cliente interessado em aprender Kung Fu, né? Ô, amigão! Posso saber por que o senhor tá paradão igual um tapado no meio da rua? Vem aprender Kung Fu na minha escola, meu parceiro! Ele não parece muito interessado, não! É só um esquisitão parado no meio da rua mesmo! Opa, opa, opa! Parece que temos o nosso mais novo futuro estudante! Boa tarde, meu senhor! O senhor acaba de fazer a melhor escolha da sua vida! Vamos sentar aqui na mesa e vamos abrir o nosso livro, clicar em novo estudante, e aqui nós temos três níveis de estudantes possíveis! O nível júnior, que é o iniciante, o estudante de nível médio e o estudante de nível avançado! Aí, de acordo com o livro, o Mitsumasa Mark, ele é um estudante de nível avançado! Que, graças a Deus, é o que melhor paga a academia! Vamos registrar ele aqui! E pronto! Agora ele magicamente tá de kimono e pode finalmente... Ficar dando soco na saca de café! Ô, amigão, pelo amor de Deus, tem uns bonecos de madeira maneiras pro senhor treinar! Quer ficar dando tapa no saco? É cada esquisito, viu? É como vocês podem ver, rapaziada, nesse momento, esse cara tá com a faixa vermelha! E como vocês podem ver, ele tá no level 1 ainda! Lembrando que quanto mais os meus estudantes avançarem de nível, as faixas e os kimonos deles vão mudando de cor! Aí olha que da hora! Parece que o Mark acabou de upar pro level 2! Parabéns, Mark! Você é um excelente gafanhoto! Tá, mas não tem mais cliente interessado nessa bodega de cidade, não? Meu aluno só é uma pobreza danada, gente! Olha lá, galera, presta atenção! Metendo socão no boneco de madeira, fi! Ah, e se eu vier aqui no meu livro de novo, eu posso contratar um funcionário pra distribuir mil panfletos pela cidade, pra poder divulgar mais o meu dojo! Contanto que eu tenha, no mínimo, nível 4 e custa 100 reais! Pô, mas é lógico que eu vou topar de distribuir esses panfletos! Opa, parece que temos mais um interessado em se tornar um aluno! Olá, cabelinho! Pensa o que é necessário para deixar sua mente numa... Pera aí, eu tava passando meu ensinamento! Volta aqui, lazarento! Eu falei demais e perdi um cliente! Olha, e o lazarento ainda deixou um monte de poeira no chão! Cambada de porco, viu? Opa, opa, opa! Novo futuro cliente! Pensa o que é necessário para transformar sua mente num rio que corre! Vamos direto pro registro, pelo amor de Deus! Vai que o senhor vai embora, não é mesmo? Mitsuhiro James, nível de habilidade iniciante! Pô, sério mesmo, amigão? Iniciante? Vai me pagar só 10 moedinhas de ouro? Tá de brincadeira, viu, Justin Bieber asiático! Ó, amigão! O senhor acabou de entrar pro dojo? O treinamento fica aqui dentro, não fica aí fora, não! Bom, pelo menos ele me pagou! Olá, minha senhora! Tens o que é necessário para... Vocês já entenderam, né? Opa, parece que hoje tá começando a fazer filo dojo, hein? Estamos começando a fazer sucesso, rapaziada! Caraca, mano! Olha a cacetada de cliente que tá entrando aqui dentro! Pelo amor de Deus, amigão! Cabelo ruivo com bigode preto? É sério mesmo? Taishi James! Esse aqui é nível intermediário! Vai pagar 15 moedas, fi! Aceito demais! Opa, opa! Pera aí, pera aí, pera aí! Temos um careca querendo se alistar no dojo! Agora não quer mais, não, porque eu demorei demais! Ele foi embora! Volta aqui, carecão! Tem espaço pro senhor, carecão! Volta aqui, a gente já aceita careca! Tarde demais! Mais porqueira pra variar! Ô, rapaziada! O que vocês ficam trazendo poeira de obra aqui pra dentro? Isso que dá pra ficar aceitando pedreiro dentro do dojo! Com todo respeito a todos os pedreiros que assistem esse canal! Eu amo vocês! Eu vou ter que voltar aqui no Calvão! E eu vou comprar mais uma mesa com saca de café! E vou colocar mais três bonecão de madeira aqui! Seja bem-vindo, meu senhor! Agora, nem perca tempo! E já vá direto para o treinamento! Não vai escolher ficar dando soco em saco de café, não, amigão! Tem uns bonecão aqui que é pra ser usado, pombas! Mas, meus alunos, é tudo um bando de pouco, gente! Olha pra isso! É sujeira de barro, de pó de obra, pra tudo quanto é lado! E os clientes não param de aparecer, velho! É muita gente! Bom, eu que vou reclamar, né? Koichi Andrew vai ser mais um dos meus alunos nível sênior, rapaziada! E é bem-vindo, amigão! Caraca, mas a nossa academia tá tão cheia! Nesse momento, só tem esse boneco aqui pra ser usado! Agora tem esses dois, né? A mulher já terminou o treinamento dela, mas olha aí, ó! Já chegou mais uma aluna preenchendo o espaço do boneco! Olha pra isso! E mais dois caras querendo cadastrar no dojo! O Patas de Jeg é um completo sucesso! É agora que o nosso dojo chegou no nível 20! E a gente já tem quase mil reais! A gente pode vir aqui no Mercante Carecão e comprar um daqueles equipamentos de saco que você fica dando soco rapidaço, tá ligado? O problema é que essa construção é bem grande, velho! Eu acho que eu vou colocar ela do lado dessa roda aqui, ó! Mais pro canto do dojo, tá ligado? Ah, velho! Eu tava achando que cada um desses sacos ia dar pra uma pessoa usar que ela poderia ficar dando soco no saco! O que daria espaço pro monte de estudantes aproveitarem essa máquina! Mas pelo visto, não! Esse lugar é só pra uma pessoa ficar treinando chute! Ou seja, ele tá usando todos os sacos ao mesmo tempo! Como é que desperdício de espaço, hein? E olha a cacetada de aluno que já tá entrando pra um dia novo! E ainda tem cliente novo querendo entrar no dojo, mano! Gente, não tem equipamento pra todo mundo, não! Olha pra isso! Tem dois esperando e mais duas mulheres chegando! Bom, é bem verdade que eu vou ganhar dinheiro pra caramba com isso! Mas não vai ter espaço pra todo mundo aqui dentro, não! Eu vou fazer o seguinte... Eu vou voltar no Mercante mais uma vez e vou colocar mais uns bonecos aqui! Aí, ó! Agora a gente tem nove bonecos, ou seja, espaço pra nove estudantes treinarem aqui no meio! Ah, velho, olha pra isso! Bateram um tanto no saco que ele estragou! Agora, por que que tem fumaça saindo desse saco? Não faço a menor ideia! Isso aqui é um saco de café ou um motor de um Monza 93? Aí, uma outra coisa que a gente pode comprar pro nosso dojo pra deixar ele mais interessante São esses pôsteres aqui Aparentemente, colocar esse tipo de pôster na parede Incentiva a galera! Será que a gente consegue aprender algum golpe novo com o velho tarado... com o nosso sensei? Nó, galera! Dá pra aprender um monte de golpes novos! Tem o ataque do tigre caçador Tem o chute boador E tem o combo do soco com o cotovelo Caraca! Tá, eu não tenho dinheiro pra poder comprar todas essas técnicas novas Então, por hora, eu vou aprender o do tigre Antes de eu poder aprender o golpe novo Vou ter que fazer um favorzinho pra esse velho de novo Zimbuchidoso! Deixa eu adivinhar! O senhor quer que eu roda a cueca de alguém agora? Novo objetivo! Um bandido está extorquindo o dinheiro dos aldeões Encontre ele e ensine a ele uma lição Ok? Essa missão parece um pouco mais interessante do que a outra Vamos entrar, então, no nosso modo de luta? Abicuda, abicuda, ó! Beiba! Vamos caçar esse bandido que está roubando a rapaziada Aparentemente, ele está pro lado de cá Nome, esse cara vai levar uma surra agora Nossa, olha pra isso! O Lazareno está brigando com uma das minhas estudantes Tira a mão dela, ô cara, cão! Toma, toma! Nunca mais mexa com um aluno meu, você entendeu? Que é sensei pata de jegue, meu amigo! E eu defendo meus estudantes Pronto, idoso! Problema resolvido! Aí agora sim, eu acho que a gente pode aprender O ataque do tigre caçador Dessa vez, eu tenho que ficar clicando rápido Até a barrinha verde encher, é isso? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Foi! Aprendemos mais um gol? E aí por 350 reais Eu consigo aprender também o chute voador E eu tenho grana pra isso Provavelmente, a gente vai ter que fazer mais uma missão Pra poder destravar esse gol O meu pet panda fugiu para comer alguns bambus Pegue a minha espada e colete alguns bambus para o meu panda Então tá bom, então, né? Tá, a espada do meu sensei tá bem aqui É uma katana maneiraça Ah, e os bambus já tão aqui, velho Pô, mas que trabalho fácil Beleza, cortamos um Nossa senhora! Oi, o cara tá desembestado com a espada Você tá doido? Pateando o bambuzal inteiro Agora, onde eu vou guardar todos esses bambus? Não queira saber Tá aqui, velho Os bambus pro seu panda Agora a gente pode finalmente aprender a voadora Tá, pra destravar essa técnica Aparentemente, tem que clicar no botão certo na hora certa A, W, D, W, D, S Foi, fácil Aiá! Que que é isso? Tem um cara pra cima de mim Será que é de um dojo rival? Ele quer brigar comigo Tem que eu vou testar todos os meus golpes novos Vamos, a voadora Tá Um chute do tigre caçador Toma! E só uma trocação de soco nessa também Olha, ele me bateu O cara é forte Ele arrancou metade da minha vida Aprender a bloquear Aprender a bloquear Toma de novo Outra bicuda Beiba! Caraca, velho Cor de vida esse laçamento tem Caraca! Olha, mano Ele não derruba O cara tem muita vida Você liga aqui disso, rapaziada Correu, bateu Olha a voadora Eu desmontei o ombro com a voadora Amigão, você tá bem? Você parece meio torto no chão Você quer que eu ligue pra ambulância? Que eu não vou não Ih, tem boneco estragado soltando fumaça Carburador furado Aí uma outra parada bem da hora que eu posso fazer aqui no meu dojo É vir aqui no meu livro E escolher um dos meus estudantes Pra ser o meu pequeno gafanhoto Ou seja, vai ser meio que aquele meu estudante número um Aquele que eu vou treinar com mais afinco Pra ser o representante do dojo, tá ligado? Eu pensei em pegar o Mitsumasa Mark Ele não só é o lutador com o level mais alto do dojo Como ele também foi o meu primeiro aluno E com o Mark sendo o meu pequeno gafanhoto O estudante mais especial do meu dojo Você sabe o que ele ganha de especial? Ele basicamente vai ser um funcionário nosso Que pode consertar coisas quebradas no dojo Ele é basicamente meu escravo mesmo E pelo menos por enquanto Parece que com todos os equipamentos que a gente já colocou Tá sendo o suficiente pra todos os alunos conseguirem treinar Então por hora a gente não precisa comprar mais nada aqui pra dentro Aí olha só galera O Mark fazendo a limpeza Ó, então ele limpa também, velho Bom demais Concentre-se meu jovem O que pode parecer uma simples tarefa mundana Como escovar o chão Limpar a poeira Na verdade Você está aprendendo Graciosas técnicas de defesa Pegando a rinite alérgica no processo Porque poeira é difícil, viu? Mas limpa tudo direitinho, meu parceiro Eu quero ver todos vocês treinando Todos vocês ficando com calos Nas pontas das mãos E em cada um dos dedos Eu quero ver manchas de sangue nessa madeira Porque isso vai significar Que vocês estão dando o melhor de si No patas de jegue E que eu tenho os melhores E mais poderosos estudantes De todo o vale E isso meus gafanhotos Treinem Treinem e evoluam Porque eu não aguento mais Ver essas faixas vermelhas medíocres Eu quero começar a ver Faixas roxas Na cintura De cada um de vocês Vocês são Patas de jegue Então já passou da hora De vocês começarem A honrar Este dojo Boa tarde, tiozinho Todo mundo é careca nessa cidade, é? Quanto que custa Para eu poder entrar nesse torneio? Ah, nós temos lutadores De diferentes níveis Que vão me dar Diferentes quantidades de dinheiro Beleza Vamos para o fight, filho Caraca, mano Que da hora Toma Bloqueia Chuta Vai, boa, boa, boa Senta a porrada Corre e voadora Nossa, mano Que da hora Voadora Eu vou levar esse cara na porrada Eu vou dar muita porrada nele Derrubei? Boa Derrubei Opa, peraí, peraí, peraí Corre para o dojo Corre para o dojo rápido Mas tem estudante do dojo rival Atacando Meu Deus Olha para isso É porradaria generalizada Sai Sai Meu Deus do céu O que está acontecendo? Sai Boadora Toma Vaza, vaza daqui Vaza daqui Caraca, mano Os dojo rival Está pistola comigo É porque o patas de jegue É um sucesso, né? Eu sei, amigão Eu sei Vocês estão tudo com inveja Toma Que da hora, mano Os dojos rival Podem atacar a gente Porque provavelmente O patas de jegue Está fazendo muito sucesso E está pegando Todo mundo da cidade Meus estudantes Eu não poderei estar Mais orgulhoso De cada um de vocês Hoje Todos vocês Honraram O nome desse dojo Cada um de vocês Honrou O patas de jegue Vocês foram perseverantes Aplicaram As técnicas Que aprenderam Durante todos Esses dias De treinamento Para proteger Esse templo Sagrado De luta Então a vocês Meus queridos alunos Eu faço Uma saudação Mas dá pra parar De ficar trazendo Pó de obra Pra dentro do dojo Caçamba E eu acho Que não é a forma Mais digna De finalizar um vídeo Onde eu mostro O dojo do jegue Para vocês Do que Com o que os meus estudantes Acabaram de fazer Pra proteger Esse lugar Eu até fiquei esperando Ver se um deles Passava do level 5 De treinamento Pra poder mudar A faixa De vermelho Pra azul Mas como o jogo Ainda tá na fase De desenvolvimento Ou seja Ele não tá pronto ainda Mas mesmo assim Como eu falei Com vocês Eu estou orgulhoso De cada um deles Esse é O dojo Mais famoso E mais poderoso Da cidade O patas de jegue Eu termino esse vídeo Te fazendo Uma pergunta Você tem o que é necessário Para fazer parte Desse exército Do Kung Fu Para de falar Que isso aqui é um roupão de banho Isso aqui é um kimono Eu sou um sensei Ah, vocês são muito chatos também Ah, coca aí E aí Ah, coca aí Ah, coca aí Legenda por Sônia Ruberti